O que é um conflito? Basicamente, um conflito é a falta de entendimento ou a falta de acordo entre duas ou mais partes. No caso da família, entre duas ou mais pessoas. Mas nem todo conflito é um conflito pessoal. Às vezes a gente tem conflitos que são institucionais. Por isso que eu mencionei aqui que é a falta de acordo ou entendimento entre duas partes. Uma outra coisa que eu acho importantíssimo a gente colocar no lugar é entender que nem todos os conflitos são pecaminosos. Conflitos não são necessariamente pecaminosos. Aliás, deixa eu falar uma heresia pra vocês aqui. Eu não acredito que antes da queda em pecado, Adão e Eva vivessem sem conflitos. Eu não acredito que eles viviam sem conflitos. Eu acredito que eles viviam sem pecado. Mas eu não acredito que eles viviam sem conflito. Eles eram pessoas singulares. E como tal, pensem um pouquinho comigo. Eles tinham condições estruturais singulares. Adão era homem. Eva era mulher. E se você é casado, você sabe que isso é suficiente pra que conflitos existam. Ok? O fato de termos um homem e uma mulher em um relacionamento íntimo é suficiente pra que conflitos existam. Porque nós experimentamos a realidade por causa da nossa condição estrutural de maneira diferente. Como é que é um homem, por exemplo, indo ao shopping pra comprar uma roupa? Ele vai a uma loja, ele experimenta uma calça e sai com cinco do mesmo tamanho. Como é que é uma mulher indo ao shopping pra comprar roupa? Ela vai em um shopping, olha pro marido e diz não achei nada que me interessa aqui. Aí depois ela vai pro segundo shopping e diz pro marido esse também não tem. Vai no terceiro shopping e diz esse também não tem. Mas eu acho que no primeiro que eu fui eu vi uma coisa que me interessava. E aí você vai com ela no primeiro que ela foi pra então ela conseguir comprar aquilo que ela queria. Vejam, é claro que isso aqui é uma caricatura mas é uma caricatura pra apontar pra características estruturais que nós temos e que nos diferem. Homens costumam ser mais objetivos enquanto mulheres costumam ter uma maior subjetividade. Ênfase no costumam aqui porque nós como pessoas singulares não cabemos nessas caixinhas que às vezes nós criamos nas nossas descrições. Mas eles tinham condições singulares estruturais singulares eles tinham histórias singulares Adão e Eva é verdade que não era uma história longa, né? Mas um deles tinha sido criado por Deus diretamente do pó da terra outro tinha sido criado por Deus indiretamente através da costela do um então eles tinham histórias que eram diferentes e eles podiam ter e muito provavelmente tinham preferências singulares um podia gostar mais de doce do que de salgado um podia gostar mais de tomar banho no mar e outro gostar mais de tomar banho no lago um talvez preferisse o desafio de domar os animais selvagens e outro talvez brincar com os animais domésticos de imediato eles tinham certamente algumas diferenças de preferência e eu acho que todas essas coisas poderia algumas vezes colocá-los em situação de conflito é muito importante perceber isso, gente porque isso também pode acontecer conosco exemplo marido e mulher podem entrar em conflito quanto a qual é o melhor lugar para passar as próximas férias familiares e isso não precisa ser pecaminoso pode haver um conflito e uma discussão que não seja pecaminosa pais e filhos podem discordar, por exemplo sobre qual é o melhor time de futebol e desde que o Flamengo vença não há absolutamente nada de errado nessa discussão ok? desde que o Flamengo seja eleito o melhor time irmãos podem entrar em conflito sobre qual é a melhor maneira de cuidar dos pais que já estão ficando avançados em idade sem necessariamente pecarem contra Deus por causa desse conflito e por causa dessa discussão então, conflitos são desentendimentos que não são necessariamente pecaminosos vejam, essas coisas todas que eu acabei de mencionar são possíveis mas isso não significa que elas sejam fáceis nem significa que elas sejam comuns na nossa atual condição os conflitos acontecem no contexto do pecado e por causa disso eu não vou ficar nem um pouco surpreso se você me procurar depois da palestra para dizer assim ô pastor, gostei da palestra ou não gostei da palestra mas a parte que me deixou mais desconfortável foi quando você disse que Adão e Eva podem ter tido conflitos antes da queda deixa eu dizer uma coisa para você eu não vou entrar em conflito com você se você pensar isso a respeito dessa parte não vou entrar em conflito sabe por quê? porque de fato na nossa condição atual as situações em que os nossos conflitos existem elas apontam para quase que uma naturalidade da natureza pecaminosa dos conflitos na nossa experiência ou seja de fato na nossa condição atual as situações em que os nossos conflitos deixam de ser apenas conflitos e se tornam guerras ou contendas que são as palavras que o Novo Testamento usa para se referir aos conflitos pecaminosos são a esmagadora maioria então as palavras que o Novo Testamento usa são essas guerras essa palavra é usada duas vezes na carta de Tiago no capítulo 4 versos 1 e 2 e contendas essa é uma outra palavra que o Novo Testamento usa por exemplo na carta de Paulo aos Romanos no capítulo 13 verso 13 na primeira carta aos Coríntios no capítulo 1 verso 11 e depois no capítulo 3 verso 3 confesso Emílio que eu fiquei curioso porque que na primeira carta aos Coríntios só duas vezes aparece a palavra contenda devia aparecer mais afinal de contas se tinha uma igreja que gostava de uma contenda era a igreja de Corinto na sua primeira carta na segunda carta aos Coríntios capítulo 12 verso 20 a palavra contenda aparece de novo e depois em Tito capítulo 3 verso de número de número 9 então embora conflitos não sejam necessariamente pecaminosos eles costumam ser pecaminosos na nossa experiência do lado de cá da eternidade e aqui então existe um segundo princípio que eu acho que todos nós devemos encarnar quando nós vamos enfrentar conflitos ou ajudar outras pessoas a lidar com conflitos qual é esse princípio? o de que as circunstâncias mais determinantes em nossa experiência de conflitos não são as externas mas sim as internas então eu comecei dizendo as circunstâncias externas possuem uma influência significativa sobre a nossa experiência de conflito mas eu caminho aqui na minha fala com vocês para dizer que essas circunstâncias externas não são as mais determinantes as mais determinantes são as circunstâncias internas então o que eu quero dizer é que tempo, espaço, barulho alimentação exercício físico diversão ou falta dela contexto social condição psicológica etc todas essas coisas podem ampliar os nossos desafios nos conflitos podem tornar os nossos conflitos mais difíceis mas essas coisas não tornam os nossos conflitos pecaminosos pecaminosos o que tem a capacidade de tornar os nossos conflitos pecaminosos é o nosso coração ok então aqui é o caminho para a importância da gente entender a maneira como nós precisamos lidar com a experiência de conflito então embora existam aí conflitos legítimos aqueles que não são pecaminosos é importantíssimo entender que existem alguns conflitos que são pecaminosos desde o começo porque eles são gerados por motivações pecaminosas nem todo conflito é pecaminoso ok alguns podem não ser pecaminosos de início mas isso não significa que todo conflito deixa de ser pecaminoso de início alguns são pecaminosos desde o começo então para retomar um pouquinho os exemplos que eu usei antes marido e mulher podem entrar em conflito quanto a qual é o melhor lugar para passar as férias de família não porque eles estejam interessados no bem da família mas porque eles desejam afirmar a sua influência ou autoridade na tomada de decisão no contexto familiar afinal de contas olha foi você que escolheu nas férias passadas então agora eu vou escolher para mostrar que eu também tenho influência nesse lugar eu até queria ir para o lugar que você está dizendo mas como você está dizendo que quer esse lugar eu quero ir para o outro para deixar claro que a minha autoridade e a minha palavra também vale nesta situação esse certamente não é um conflito legítimo esse é um conflito por natureza pecaminoso pais e filhos podem entrar em conflito sobre qual é o time de futebol não porque haja alguma dúvida quanto a isso o Flamengo sempre será o melhor time nem é porque eles aprenderam a gostar de times diferentes mas é porque eles gostam de se expor um ao outro diante da família mais abrangente sabe aquele negócio de pai que gosta de ficar zoando o filho para que os tios zoem o filho também ou o filho que gosta de ficar zoando o pai para que os tios e cunhados zoem o pai também é uma maneira meio maquiavélica da gente expressar um pouco dos nossos conflitos irmãos podem entrar em conflito sobre qual é a melhor maneira de cuidar dos pais avançados em idade não porque estejam preocupados com os pais mas preocupados com o dinheiro que eles terão que gastar com isso e não preocupados com os velhinhos em todos esses casos irmãos os conflitos são pecaminosos desde o começo por quê? porque eles não são gerados por diferenças legítimas que precisam ser equacionadas para que demandas legítimas sejam solucionadas entendeu o que é um conflito legítimo? é quando existem diferenças legítimas que precisam ser equacionadas para que demandas legítimas possam ser solucionadas nesses casos o que nós temos são conflitos gerados pela pecaminosidade do nosso coração eles não são legítimos eles são pecaminosos por natureza outras vezes os conflitos se tornam pecaminosos pela maneira como nós agimos ou reagimos no meio dos conflitos então às vezes os conflitos são pecaminosos desde o ponto de partida certo? outras vezes eles são legítimos mas nós os transformamos em conflitos pecaminosos pela maneira como nós agimos e reagimos no meio do conflito ou seja motivados pelo nosso coração nós atuamos no meio do conflito de uma maneira pecaminosa do conflito 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 do conflito